Bom, que o Santana é uma figuraça, todo mundo já sabe, né? Agora é o seguinte, tem várias histórias, mas uma que eu me recordo sempre, porque eu viajei muito com o Jornal do Almoço para o interior, é que uma vez a gente sempre chamava a atenção do Santana. Santana, depois que tu fizer o comentário, tu chama a Cristina, ou depois tu chama o Lazier e tal. E ele fazia que sim com a cabeça, entendi, mas sempre chegava na última hora e ele trocava os nomes e chamava a pessoa errada. Então, todo mundo já se manifestava, a gente já se agitava, então vamos fazer alguma coisa para o Santana não chamar errado. Então, o que a gente fazia? A gente já fazia cartazes, né? A gente já pegava o cartaz, levantava. Chama a Cristina Santana. E olha que mesmo assim a gente com o cartaz na frente dele, ele às vezes perdia lá a atenção e tal, virava para o lado e chamava de novo errado. E aí, para você essa história é um fato ou uma lenda?